Voltamos em panorama, estamos na inauguração do Centro de Educação Ambiental aqui da Rua Perimental no Barco das Marrecas. Tá caindo, né? Tá caindo aqui o sinal. Eu estou acompanhando a inauguração do Centro de Educação Ambiental aqui do Barco das Marrecas. Hoje vai ocorrer o reflorestamento de uma região aberta junto ao Corrego das Marrecas. Futuramente, essa área também pode abrigar um prédio do Centro de Educação Ambiental do município. É a iniciativa do Judiciário, Rotary, Unesc, o Gina Caeté, Prefeitura Municipal e seus órgãos de meio ambiente. Tá aí. Hans e Aras se apresentando aqui, mas vou ficar parado aqui, colado nesse local que hoje tem 4G. Hoje é dia da árvore, então é um dia adequado para a inauguração do Centro de Educação Ambiental aqui do Barco das Marrecas. Vocês vão tomar muito cuidado, vocês não podem tirar a terra, o torrão de terra, porque as raízes estão ali, estão tirando as influências. Então vocês vão tomar cuidado, vão tirar o plástico, com cuidado colocar dentro do buraco e vai pegar a terra que está ali do lado. Vou tentar mostrar um pouco aqui. É um local que não pode se mexer muito, parece que o sinal aqui é muito ruim. São mais de 600 mudas de árvores nativas que serão usadas nesse reflorestamento aqui do Centro de Educação Ambiental aqui da Rua Perimetral do Barco das Marrecas. Vamos lá, vamos tentar mostrar aqui, agora acho que eu vou me mexer, né? Olha só, pessoal, se vocês quiserem pegar os alunos, para poder ir aqui, olha algumas coisas que tem. Opa! Vou mostrar aqui o pessoal do Colégio Objetivo. Eu já estou arrumando uma área mais aberta para poder passear. Olha aqui a área aqui, a área é enorme, né? É uma área bem aberta. Vai receber diversas plantas nativas, né? São mais de 600 mudas, chegando até 800, né? Mudas doadas pela usina Caeté. Pessoal da usina aqui presente, obrigado aqui pela presença. Agradecer aqui mais uma vez a presença aqui da parceria da usina. Vocês estão acompanhando a inauguração aqui do Centro de Educação Ambiental aqui de Panorama. Pessoal, senhor, ajuda a monitorar aí o plantio, por favor. Projeto do Centro de Educação Ambiental. A gente ocorre com as Marrecas, uma região bem aberta, que agora vai ser reflorestado, né? Aqui no futuro, eles pretendem construir um centro, né? Onde receberá os estudantes aqui de Panorama e região. Bacana! Agora eu acredito que o sinal não vai cair, não, né? Até tira o microfone pra ficar mais leve aqui a transmissão, né? As plantas já estão aqui, ó. Rapaz, é uma região aqui que, claro, como fica numa área urbana, né? Você vê que tem casas aqui próximas, ó. Bem rente à rua perimetral. Entendeu? Então eles precisaram cercar toda essa área aqui, né? E aqui não é qualquer coisa, não. Não é feito de qualquer jeito, não. Você vê que vai ter um sistema de irrigação, ó. Tá vendo aqui o sistema de irrigação? Então eles serão plantados e vai ser feita uma manutenção periódica aqui, né? Então não é uma coisa feita de qualquer jeito, não. É feito pra dar certo, né? E pra vingar. Nós já estamos vendo já algumas crianças aqui já plantando, ó. E agora, senhor? Aí! Ali na frente tem mais ali, né? São cerca de 800 mudas que serão utilizadas para fazer o refloreçamento dessa área. Volto a dizer, uma área. A gente já ocorre das marregas aqui na perimetral aqui de panorama, né? Uma área cercada e também que tem um sistema de irrigação aqui, ó. O Ranchi Aras, o pessoal do Ranchi Aras continua com a sua cantoria ambiental. Sempre em alusão ao meio ambiente, né? Eu gostei da participação deles porque eles basicamente... basicamente imitaram os sons da natureza. Ficou bem bacana a apresentação deles ali, né? E as crianças estão aí participando do plantio, ó. Bacana ver essas crianças plantando, né? Árvores, né? Daqui 10, 15 anos já vão estar adultas, né? E com certeza vão passar por aqui e vão lembrar, né? Que foram elas que reflorestaram essa região, né? Pode plantar, ó. São plantas nativas, né? Árvores nativas que estão... Olha lá o pessoal do Ranchi Aras. São plantas nativas, né? Música Raimunda do Rotary aqui, participando do plantio dessas árvores nativas aqui no projeto Centro de Cultura Ambiental aqui de Panorama Centro de Educação Ambiental